Livro Ajunta-te a esta carruagem de T.L. Osborne Introdução Palavras de Drew Graham Em uma época em que muitos pastores e muitas igrejas procuravam desesperadamente novos meios de atrair pecadores para seus santuários a fim de ouvirem o Evangelho, T.L. Osborne produziu um livro clássico cujo objetivo era colocar os cristãos em ação, conquistando os pecadores lá fora onde eles estão. Quando alguns estavam prontos para fechar as janelas das igrejas e concentrar sua atenção em alimentar o rebanho até a vinda de Jesus, a publicação de T.L. Osborne Conquistando Almas lá fora, onde os pecadores estão, foi remetida como presente do Centro Osfo a mais de 50 mil pastores, missionários e evangelistas pelo mundo. Hoje em dia, não há cidade ou nação que não se entusiasme com o ressurgimento do evangelismo pessoal. Grupos e organizações de triunfantes ganhadores de almas, leigos e leigas, estão em ação com o Evangelho em vários lugares. A primeira chamada, feita pelo Sr. Osborne, pretendia cerrar fileiras para conquistar almas, lá fora, onde os pecadores estão. Depois escreveu o presente livro como consequência natural daquela chamada. Tal obra, pois, conclama aos cristãos a se colocarem em ação fora do santuário. Apresenta uma série de preleções, orientadas pelo reverendo Osborne nos seus Institutos da Conquista de Almas em todo o mundo. Coloca em termos claros e concisos os segredos que T.L. Osborne já compartilhou com muitos colegas, também ganhadores de almas. À medida que os cristãos redescobrem esse ministério apostólico e se colocam em atividade fora do santuário, o Sr. Osborne acredita que escreverão o último capítulo glorioso da igreja em ação. Que as verdades básicas dessas lições possam inspirá-lo a sair do templo e compartilhar Cristo com aqueles que nunca frequentaram a igreja, que possam ajudá-lo a acolher muitas almas nos lugares onde você está e naqueles para onde Deus enviá-lo. O título deste livro se remete a Filipe, um servo de Jesus nos tempos bíblicos, falando do mestre para um célebre homem que viajava para Etiópia. Atos 8, do 26 ao 40 O viajante foi alcançado pelo Evangelho, tornando-se um cristão, logo em seguida. É isso que acontece quando um salvo está em ação fora do santuário. Ele leva a salvação aos espaços onde os pecadores se encontram. Nos lugares públicos, nas amplas autoestradas e alamedas da humanidade. Trata-se de colocar o Evangelho sobre rodas, em movimento, ligando-o ao sistema de transportes, montando-o em veículos publicitários, dando-lhe a velocidade da tecnologia moderna e vinculando os meios de comunicação de massa. Com essa atitude, pessoas de todas as classes sociais e muitos dos que não frequentam a igreja, ouvem, aprendem e são alcançados fora do santuário. Foi essa mensagem que Deus proferiu aos cristãos, de qualquer época, quando disse a Filipe O Evangelho deve ser divulgado nos diversos suportes de comunicação. Ponha-se em movimento e fale a respeito de Jesus. As maravilhas do Evangelho moderno, realizado por cristãos com esse entendimento, são expressas por Paulo nestas palavras. A mesma boa nova que chegou até vocês, está saindo pelo mundo todo e transformando vidas em toda parte. Colossenses 1, 6, parte A, Bíblia Viva Em nossa marcha em busca das almas, adotemos o lema de Paulo para o modo de vida cristão. E assim, aonde quer que vamos, falamos de Cristo a todos quantos ouvirem. Esta é a minha obra, e eu só posso fazê-la porque a poderosa energia de Cristo está operando em mim. Colossenses 1, 28 e 29, Bíblia Viva Capítulo 2 O argumento em poucas palavras Segue-se o argumento para a conquista de almas em resumo. Primeiro, os pecadores não vão à igreja. Segundo, nossa incumbência é alcançar todos os seres humanos. Pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, parte C. Terceiro, visto que os pecadores não vão à igreja, os cristãos devem ir até onde eles estão. É esse o âmago do cristianismo. Porém, a maioria não entende isso, nem está treinada ou equipada para realizar essa obra. É hora de reorientar o pregador e o leigo segundo o exemplo dos cristãos da igreja primitiva, que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, 42 Assim faziam no templo todos os dias, de casa em casa, diariamente, e evangelizaram o mundo então conhecido. Por todo o globo, tanto pregadores como leigos que se importam com os pecadores, têm descoberto novas dimensões de ministério e várias maneiras de lançar renovadas extensões evangelísticas entre os sem igreja. O ministério do evangelismo verdadeiro, o qual alcança os perdidos com o evangelho, pertence a todo cristão. Visto que os não salvos jamais vão à igreja, devemos ir ao encontro deles. Isso é evangelismo. Muitas igrejas não têm programas para ganhar almas fora de suas dependências físicas. A missão principal da igreja, ou seja, cumprir o id de Jesus, não tem sido levada a efeito, porque não é compreendida e não é uma prática tradicional nas denominações hoje. Geralmente, as pessoas fazem somente aquilo que é comum, quer faça sentido, quer não. O mundo de hoje, no entanto, exige mudanças revolucionárias na igreja e nas atitudes dos cristãos com relação aos pecadores. Se acha que tem coragem de se expor a ideias que não são tradicionais e sente-se capaz de ter pensamentos novos, sem passar a condenar conceitos rotineiros, caso se sinta maduro para reavaliar com honestidade as atitudes da igreja e dos cristãos no tocante aos pecadores e conhece os conceitos básicos do cristianismo primitivo sobre ganhar almas, se, acima de tudo, realmente se importa com os pecadores que não querem ir à igreja, vá adiante e deixe-se influenciar por essas lições. Depois veja o que acontece. Você se tornará mais um dos milhares de cristãos rejuvenescidos em ação fora do santuário. Capítulo 3 Tenha pensamentos novos Qual é a diferença entre reavivamento e evangelismo? Ou você nunca pensou a respeito disso? Será que importa? Suponho que a maneira como chamamos as coisas não é tão importante como o que nós fazemos, mas creio que, no caso de comparar reavivamento com evangelismo, nossas realizações na conquista de almas seriam infinitamente maiores se fizéssemos uma distinção nítida entre os dois. O reavivamento é renovar algo que já possuía vida. Não é possível reavivar o que não existia. O evangelismo, porém, é dar a palavra viva àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, os quais nunca tiveram a salvação, os não salvos fora da igreja. É dar testemunho às almas perdidas e ganhá-las. O reavivamento é para os cristãos, a igreja. O evangelismo é para os pecadores, o mundo. O pecador não pode ser reavivado, pois está morto em suas iniquidades. Precisa, portanto, do evangelismo. Necessita receber a palavra de vida eterna. O cristão já recebeu de Cristo essa vida quando crê no evangelho e o aceitou em seu coração. Porém, visto que os salvos podem se desviar, esfriar na fé, perder seu primeiro amor ou ficar sem visão espiritual, precisam do reavivamento. Dentro do santuário é o lugar para realizar o reavivamento. Fora do santuário é para o evangelismo. A igreja entre os cristãos é o local onde devemos realizar reavivamento. O mundo lá fora, entre os pecadores, é onde temos de evangelizar. Este livro é um estudo do evangelismo, da conquista de almas, um ministério que extrapola os limites do tempo físico. Esse fato precisa ser compreendido com clareza. Assim, essas lições cumprirão seu propósito de ajudar e inspirar. Leia com a disposição de ter pensamentos novos a fim de aumentar seus esforços e alcançar mais pessoas para Cristo. O pregador e o cristão que realmente se importam com os não convertidos se dispõem a renovar os seus pensamentos e suas atividades de todas as maneiras, se isso significar que eles e a sua igreja podem obter uma grande colheita de almas.